Boa noite, está começando mais um Berk Nocaute diretamente do Berk Instituto International, os estúdios. Aqui atrás, por exemplo, aqui é a Avenida Paulista de São José dos Campos, é a Avenida Cidade Jardim, que é uma avenida paulista sem grife. Quando a gente não está no entrosamento é foda. Pedro, está começando mais a edição do nosso programa de notícias aqui, diário, que acontece agora, no horário, às 22 horas, de segunda a sexta. Eu, para você que não me conhece, sou o Diego Rosa e este ao meu lado é Pedro Henrique. Pedro Henrique, se apresente. Olá, galera, eu sou o Pedro Henrique, sou editor-chefe aqui no Berk, sou formado em filosofia e comentarista política em alguns canais aí que tem pela internet. E também é gordo. E também, exato. E hétero. Exatamente. Pedro, tem muitas coisas para a gente falar hoje, então chame logo os destaques. Vem destaque. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Texto base da reforma da Previdência finalmente é aprovado. A casa pode cair para Jean Wyllys. Peve vai investigar a venda de mandato para marido de Verdeval. Ao contrário de VAR, política internacional entre Brasil e Argentina funciona e países ficam perto de acordo com os Estados Unidos. Essas e outras mulecagens vai começar agora, rapariga. Vem! E agora que você já conferiu a pauta de hoje, vamos pedir para você se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente entrar no ar e também interage com a gente. Interage com a gente. Mande aqui o seu chat, manda também os seus comentários aqui que a gente vai começar a responder agora. Sim, é, se você estiver assistindo depois, comente também aquilo que você quer falar. Vai começar a responder as perguntas dos comentários. Isso, comenta com força. Está com dúvida da matéria? Ficou alguma informação que você quer saber? Manda lá, quer xingar o Pedro? Xinga! Quer me xingar? Guarda no seu coração, para que tanto ódio? E vamos agora falar então da primeira notícia de hoje, a mais importante, Pedro, porque a reforma da Previdência finalmente aí parece que vai andar. Vai andar e essa reforma, essa novela da reforma parece que está chegando nos seus capítulos finais. Parece Smallville, nunca acaba. Smallville e Lost. Não, e Supernatural também. A reforma da Previdência foi aprovada aí, né? A Comissão Especial da Câmara aprovou por 36 votos a 13 o texto base da reforma da Previdência. O texto aprovado é o parecer do relator Samuel Moreira, que analisou e fez alguns ajustes na proposta original do governo. 36 votos a 13, Pedro, um número emblemático. O 13 mais uma vez é derrotado. Mais uma vez o 13 perdeu. E é um número emblemático mesmo, para quem gosta desses negócios de numerologia, para quem é macumbeiro aí, e essas coisas aí. Pode ter algum significado. Para mim é só mais um azar do acaso. Bom, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Exato. Aristóteles, né? Na verdade, Platão esse. Platão, é. Bom, o que temos que falar sobre a reforma da Previdência? O texto base foi aprovado, de fato. A base do projeto foi mantida. Porque quando eu digo base é o seguinte. Havia um núcleo de conclusões, de modificações, que o governo pretendia fazer. E esse núcleo de modificações se manteve. Talvez a única grande modificação que o Paulo Guedes queria, de fato, que não mexesse. E mexeu foi o caso da capitalização, a modificação de capitalização. Que era um ponto importante. Exato. Hoje o modelo é totalmente bagunçado. Ninguém sabe mais ou menos como é que funciona. É 20% da média de pagamento durante toda a sua vida. Nossa, é uma bagunça. É uma conta de um mesca, podemos dizer assim. E ele queria simplificar, fazer uma capitalização. Você vai receber exatamente aquilo que você pagou, dividido, é claro, por meses. E numa conta mais abrangente, referente à sua contribuição. E isso ficaria mais claro. Isso não passou. Então foi uma grande perda. E a segunda perda foi a questão dos estados e municípios, mas que ainda pode ter mudança. Assim como a capitalização. Mas a capitalização praticamente está batendo um artigo. Parece que até o Paulo Guedes já desistiu dela. Mas os estados e municípios ainda parece ser uma discussão. O que está acontecendo nesse caso dos estados e municípios? Os estados, os governadores e os prefeitos, eles não querem colocar a sua cara a tapa para dizer que eles apoiam a reforma da Previdência. Justamente porque esses que não estão apoiando são da oposição. Então o fato é que eles apoiam de fato. São da canhota. Exato. Eles apoiam de fato. Eles apoiam porque justamente são administradores desses estados e sabem por si só que não tem dinheiro. Então eles querem essa reforma. Porém eles não querem ficar contra a sua militância. Eles não fazendo o jogo de pano de fundo para mobilizar os seus pares dentro da Câmara. Então eles preferem ficar neutro. Dizer que não vai apoiar. E isso é ficar de fora da Previdência. É preferir o modelo atual do que o modelo que vai entrar em vigor assim que a reforma for homologada e chancelada pelo presidente. Depois passar para o Senado e etc. Então esse é o problema. Há duas formas de se resolver isso para o lado do governo. O primeiro é apostar no desgaste político, que é o que está acontecendo no Centrão. O Centrão resolveu não aceitar mais nenhum tipo de diálogo com esses governadores. E ao invés de aceitar o sistema que ontem nós comentamos aqui de contrapeso, que essas pessoas iam ter uma alíquota maior para ser paga, para contrabalancear o poder. O Centrão está apostando no desgaste desses governadores, ao ponto que eles falam assim, está ok, está ok. Nós não queremos sair no final dessa crise como aqueles que foram contra a reforma do país. Então nós vamos apoiar. É um tiro no escuro, um tiro para mim bobo. Se eles não apoiaram até agora, não vão apoiar mais. A militância para esses governadores do PCdoB, do PT, é muito mais importante do que qualquer benefício do país. Isso fica claro para qualquer um. E a outra saída seria conseguir colocar os estados e municípios através de uma emenda ao projeto, ao texto. Colocar isso como uma proposta que vai linkar como obrigatório essa situação, não ficando mais à mercê do texto base. Esse já é uma saída mais viável, só que tem que ter maioria, maioria de 308 votos. Eu acho muito difícil, mas é mais viável do que a tática do Centrão, ao meu ver. Posso estar errado, porque a gente está conjecturando... Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Principalmente se forem 308 votos já confirmados, que a gente ainda não tem essa noção. Outra coisa que eu gostaria de ponderar, as orientações do partido. Os partidos deram orientações aos seus subordinados, aos seus afiliados. Essa subordinação não precisa ser total, ou seja, não necessariamente o deputado tem que votar, como o partido manda, mas geralmente vota. Então, a gente está falando de uma grande maioria. Então, aqueles que foram a favor da reforma... Eu ia te perguntar isso agora, né? Sim. A gente tem aí 36 votos a favor e 13 contra. Eu estou aqui com a minha colinha aqui no celular, com o nome de todos os deputados. Eu queria perguntar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que é interessante você ler os contras. Os contras, exatamente. O favor, porque é muito grande. É muito grande, mas se você... Eu sugeri aqui, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo especialmente falando sobre isso. Então, deixa aí no seu comentário. Você quer esse vídeo? Pode mandar, mas eu posso ler aqui, sim, Pedro. Pode ler, pode ler. Os nomes daqueles que são os traidores da pátria. Daqueles que votaram contra uma reforma que é altamente necessária para essa administração. Eles não queriam barrar o texto base, não, senhor. Eles queriam barrar a reforma e ponto. Então, vamos lá ao nome. Parece sorteio de coisa da minha paróquia. Sim. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, Aliel Machado, do PSB do Paraná, André Figueiredo, do PDT, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, o Agleise Hoffman, não poderia faltar, do PT, também do Paraná, o Heitor, do PSB, Henrique Fontana, do PT, Israel Batista, do PV, a Joênia, que nome feio, meu Deus do céu. Essa aí é a mãe sacaneou, Joênia. Depois do boquiaberto, eu não... Mas é apelido, né? É diferente. Agora, Joênia, da Rede, na Rede aí da Marina Silva, o Jorge Sola, também do PT da Bahia, a Lidsey da Mata, do PSB, o Paulo Ramos, do PDT e a sua amiga gordinha, a Samia Bonfim, do PSOL. Um grande beijo na sua bochecha, avantajada, cara, Samia. Então, você pega aí as legendas, né, Pedro? PDT, PSB, PSOL, Rede, PV e PT, que não poderia faltar também. Também temos aí pessoas do... do PC do B, né? É, mas veja, fora essa lista, que essa é a lista de quem votou contra o texto base. Agora, contra a reforma da Previdência, os partidos já se declararam favoráveis ou contra. Eu vou dar o nome pra vocês dos partidos que, não só do texto, mas do projeto já em votação pra aceitação da reforma da Previdência, os favoráveis à reforma, não ao texto base, a reforma, os partidos, né, o DEM, os a favores, primeiro, DEM, PSDB, PRB, PSL, PP, PL, PSD, MDB, Solidariedade, PTB, Podemos, PROS, PSC, Cidadania, Novo, Avante e Patriota são favoráveis à reforma da Previdência e orientaram todos os seus parlamentares a votarem com o governo, porque o projeto é do governo, pela essa reforma. Os que são contrários, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV, PT e Rede. Então, são esses os partidos que já declararam que não vão votar na reforma da Previdência independentemente de nada. Lembrando que cada um dos parlamentares tem a independência de votar contra ou a favor conforme a sua vontade, mas geralmente esses parlamentares seguem a vontade do partido por alinhamento ideológico, mas que é quase ridículo aqui no Brasil, mas por alinhamento ideológico ou por conceitos básicos. Eles conversam dentro do partido e fica definido por maioria que eles vão votar dessa forma. Então, pode haver um voto a favor saindo de um dos partidos que são contra ou pode ter saindo voto contra de um partido que é a favor. Mas não é o que a gente se espera já. Não é o que se espera. Não é a regra, é a exceção. Se nós seguimos essa base, é muito provável que a reforma seja aprovada. Tanto que o Paulo Guedes já disse que semana que vem ele espera que a reforma já esteja aprovada. Será que se for aprovada a reforma, o Paulo Guedes sorri? Porque seria algo inédito, porque eu nunca vi esse homem sorrindo. Ele e aquele cara lá, o Souza Cruz, né? Eu nunca vi o Paulo Guedes sorrindo. Eu fui fazer a capa do programa de hoje, aquela arte que você vê lá no Instagram, aquela arte bonita, não tinha fotos do Paulo Guedes sorrindo. Espero que a reforma seja aprovada e o Paulo Guedes tenha dias mais felizes para ele sorrir aí com a família. Pedro, texto sendo aprovado agora, qual é o trâmite, qual o caminho que a reforma segue? Quais são os próximos episódios? Aprovado na Câmara, vai para o Senado. O Senado provavelmente também vai aprovar. A maioria já é constatada pelo próprio Alcolumbre. Saindo do Senado, é só o Bolsonaro assinar o papel e já está a reforma feita. Mas a barreira maior será na Câmara mesmo e isso não há dúvida, né? Falando só sobre os policiais. Os policiais realmente não tiveram nenhum tipo de acordo dentro dessa reforma. O justíssimo Bolsonaro errou, porque o Bolsonaro fez lobby para que os policiais tivessem vantagens dentro desse negócio. Errou o Bolsonaro, então ficará como? Com 30 anos de contribuição para homem e para mulher e de serviço 20 anos para o homem e quis para mulher, aposentadoria finalizada. Ficou-se dentro de um trilhão de reais a economia que o Paulo Guedes esperava mesmo. Então espere-se que com esse texto base, pelo menos um trilhão de reais será economizado através da reforma da Previdência. Ou seja, caso seja aprovado, o governo ganhou. A batalha está ganhando e podemos dizer que o governo Bolsonaro conseguiu fazer a reforma mais difícil de todos os tempos no Brasil. Vamos esperar, mas já podemos dizer. Que orgulho dessa administração do meu Brasil, como nós dizemos aqui algumas vezes, eu não estou preparado para ver o meu país dar certo. Pois é. E orgulhoso de você também, Pedro. Você está trazendo muito conteúdo com as suas anotações. Agora eu tenho uma caderneta. Igual a do Caio Coppola. Exato. Daqui a pouco você está falando, que absurdo, Edgar. Absurdo, Edgar. Vitimista. Pensa bem comigo. Pensa comigo. Porque daí começa a falar aquelas palavras difíceis, né? E xingar o fofito, que aqui a gente não tem o fefito, mas temos aí, Pedro. Vamos falar então, falando em fefito, vamos falar de outro boiola agora. É mentira, eu não disse isso. Vamos falar de Jean Wyllys. Nossa. Homossexual, não é boiola, palavra séria. Dá processo. De Jean Wyllys. Mais um texto sem monetizar. Esse não, vídeo. Vídeo. Porque Jean Wyllys pode ser aí que tem teto de vidro. E como diria Pete, quem não tem teto de vidro... Que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra. Ah. Ah. Jean Wyllys vai ser investigado aí pela PF. E não é o prato feito que você colocou lá na escalada, Pedro. É a Polícia Federal que vai investigar uma suposta venda de mandato parlamentar do deputado, do PSOL. As informações estão do site O Antagonista. Em janeiro, o deputado reeleito renunciou ao mandato e deixou o país alegando ser vítima de ameaças de morte. E seu lugar assumiu o posto da Vim Miranda, do PSOL, também do Rio de Janeiro. Marido de Glenn Greenwald, que o jornalista foi responsável pelos vazamentos das supostas mensagens entre Sérgio Moro e Delayon, ocorridas durante a Operação Lava Jato. O pedido de investigação por suposta venda de mandato parlamentar de Jean Wyllys foi feito pelo deputado José Medeiros, do Podemos. Pedro, primeiramente, mais importante de tudo, qual que é o nome certo do Glenn Greenwald? É Verdevaldo. Verdevaldo, porque nós somos pessoas que valorizam a língua portuguesa, correto? E a verdade... Temos uma veia patriota nacionalista. Exatamente, exatamente. Jornalismo de qualidade. O que a gente pode falar sobre a situação? Nenhuma investigação acontece se não há indícios. Não dá uma louca no delegado, se você... Ah, tá sobrando o tempo, vou investigar que não tem nada devendo. Só no Jean Wyllys que dá, a louca. Então, assim, apesar de ter sido uma investigação encomendada, né? Pelo... Depois dá o nome, por favor, aí do... Deputado José Medeiros. Do José Medeiros. Foi uma investigação que foi pedida, mas não é simplesmente eu, deputado, chego, bato lá na porta delegada e falo assim, Ah, eu quero que você investigue um cara lá pra ir embora. Não é desse jeito. Pra você abrir um processo de investigação, tem que ter indícios, tem que ter indicações de que possa ter algo nessa situação fora dos normais, fora daquilo que se espera. Então, provavelmente, há indícios. Quais indícios? Não sabemos. Então, não adianta a gente conjecturar e nem começar a acusar o Jean Wyllys agora de ter vendido. Nós podemos conjecturar. E quais são as conjecturas que a gente pode fazer? Quando ele saiu do Brasil, por supostamente estar sendo ameaçado, a história ficou muito mal contada. Inclusive, grande parte da esquerda falou que ficou muito mal contada mesmo. Eu lembro que o Caio Coppola fez um vídeo bem explicativo nessa situação, dizendo que, muito provavelmente, ainda iriam surgir coisas nessa situação. E Caio acertou. Que defeito. Pode estar acertando nesse momento, né? Por que que é muito estranho? Jean Wyllys, ele vai, então, pra fora do país. Alega ameaças de morte. Alega ameaças de morte. Quem assume no seu lugar é um homem com as mesmíssimas pautas e um pouco, talvez, mais radical que Jean Wyllys. É, cujo seu marido é um jornalista, acusado nos Estados Unidos por ajudar um terrorista. E esse marido desse deputado, poucos meses depois do seu marido, do deputado assumir, surge com pautas bombas contra Sérgio Moro. Veja. Muita coincidência. Eu não estou dizendo que seja, mas vocês têm que concordar comigo que há uma coincidência, assim, que estupra qualquer horizonte de bom senso. Então, são ilações da minha parte, são ilações da minha parte. Não tenho provas nenhuma, não, não tenho provas nenhuma. Você tá igual a Najma. Eu estou dizendo pra vocês que as coincidências são grandes e você há de convir comigo que são. Então, a polícia vai investigar, vamos ver se vão surgir qualquer sujeiras que possam indicar essa situação mais a fundo. Mas é muito estranho que o hacker, provavelmente, não seja brasileiro, tem um deputado que se renunciou e estava morando fora do país, em colunho com um deputado em exercício no país, cujo seu marido é um americano que já fez colunho com hackers e com terroristas no passado. Veja. As conexões, você não precisa ser nem muito inteligente pra fazer as conexões. Então, vamos esperar as investigações, mas, de antemão, eu já coloco as minhas interpretações. Mas, há coisas aí. O que são? Não sabemos, mas há. Há coisas. Quando a conspiração, ela é muito bem construída. Gente, qual que é o problema da mentira? O problema da mentira é que quando você conta uma mentira, você tem que contar outra pra justificar. Aí você tem que contar uma terceira pra justificar essa primeira e a segunda. Aí você tem que começar a contar muita mentira e começar a transformar os contextos que estão ao seu redor pra que toda a mentira que começou com a primeira se casem e sejam sustentadas. Então... Pra você não cair em contradição. Exato. Quem você disse que falava sobre isso? Jordan Peterson? Jordan Peterson. Jordan Peterson. Por isso que uma conspiração, geralmente, ela não sobrevive muito tempo. Porque é preciso que muitas pessoas mintam, é preciso que um contexto case com a mentira. Tá muito bem amarradinho a história. Não precisa muito amarradinho. Então, assim, vamos ver até onde vai. Mas eu, de antemão, digo, eu creio piamente que há coisas aí. Excelente. Vamos aí, então, esperar os próximos episódios dessa investigação. E eu espero muito que, se comprovado, Jean Wyllys, seja punido como a gente... No rigor da lei. Como deve ser, né? No rigor da lei. Então, agora vamos falar, pra finalizar, de política internacional. Porque, ao contrário de Daniel Alves e Gabriel Jesus, Bolsonaro conversa com a Argentina, Pedro. Exato. O VAR funcionou. O Daniel Alves não perdoa, mas Jair Bolsonaro tem uma amizade aí com o Macri. E parece, né? Que está sendo mais um acordo que tem sido costurado. Isso porque o presidente argentino, Maurício Macri, disse que está trabalhando com o brasileiro, Jair Bolsonaro, para conseguir um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, do também muito amigo do Bolsonaro, Donald Trump. As declarações de Macri ocorreram na manhã desta quinta-feira, dia 4, num ato de comemoração do dia da pequena e média empresa, no centro de Buenos Aires. Macri também criticou os que estão atacando o acordo entre Mercosul e a União Europeia, abrindo aspas aí pro Macri. Este tratado nos tira do isolamento e nos abre um mercado de 500 milhões de consumidores. A demanda de nossos produtos vai se multiplicar. Temos que nos preparar para produzir mais. Mas, obviamente, ele não falou disso aqui porque ele falou em espanhol, porque ele é argentino. Mas foi isso que ele quis dizer. Então, a equipe... Eu gostaria de destacar duas coisas nessa situação. Primeiro, a equipe de relações exteriores do Brasil, que sempre foi muito mal falada. Foi criticada. Muito criticada. E seria o caso de mais um acordo de livre comércio com um grande país, sendo costurado por relações exteriores do país, do Brasil, cujo o seu líder é o Ernesto Araújo, o ministro Araújo. Caso isso se concretize, porque até o momento o Brasil, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, não falou de nada isso, que é uma palavra do Macri. Mas eu creio que não esteja mentindo, porque como você falou, o Macri está próximo do Bolsonaro. Seria mais um acordo firmado com a ajuda das relações exteriores brasileiras, um dos ministérios mais atacados e, nos últimos dois meses, um dos que mais trabalham. Trabalham para o bem do país. E outra coisa é, o Bolsonaro está levando o mercado brasileiro para o mundo. Não tem outro espectro na história, que eu consigo imaginar, outro presidente, que tenha feito isso em tão pouco tempo. Realmente, o Bolsonaro está abrindo o mercado brasileiro para o mundo. União Europeia, Oriente Médio, ele conversou com vários sheiks lá no G20, com o próprio Putin, com a Rússia, com a China. Parece que o Bolsonaro está pegando o jeito da coisa. Parece que ele está governando com ares de estadista. Você só bate o martelo que alguém é estadista depois que esse homem sai do governo, que é um estudo da sua história, das suas votações. Então, não estou chamando o Bolsonaro de estadista nesse momento. Mas eu estou dizendo que ele está tendo postura de estadista. Isso é muito bom. Está se comportando como? E, para finalizar, livre mercado real. A gente está falando de livre mercado de governos que estão conversando entre si para tirar barras alfandegárias em juros. Isso é livre comércio. Então, de fato, uma política liberal sendo feita no Brasil por um conservador. Chupem liberais. Falando em política liberal, a gente falou hoje sobre reforma da Previdência. Você acha que tem uma perspectiva para uma reforma tributária logo em seguida? E, provavelmente, daqui a uns seis meses eles começam a falar sobre isso. Essa é mais gostosinha, né, Pedro? Essa é mais gostosinha. Essa é mais gostosinha. Essa é aquela lá que você vai sentir no botijão de gás, no preço do tomate. E, ainda falando um pouco sobre liberalismo, os dois livros aqui do kit do meu clube conservador desse mês, né? Os livros aí, vamos fazer o nosso merchan aqui, né? O Esquerda e Direita, Perspectiva para a Liberdade, também do Instituto Mises. Isso. É um livro muito bacana. E o seu livro aí... Ação, Tempo, Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia, que é a melhor introdução usada nas universidades, inclusive, se não me engano, usada no Instituto Mises. Como introdução, a Escola Austríaca é feita por um dos nossos colunistas, o Biratã, Jorge Iório. Sensacional. Eu falo porque eu li, então é muito bom. Exatamente. Então, se você quer aprender um pouco mais aí sobre economia, sobre liberalismo, economia liberal, esses são dois livros muito introdutórios, muito bacanas aí, para você iniciar os seus estudos. Então, conheça o meu clube conservador, né? A versão virtual, onde você tem a nossa plataforma de cursos, e também a versão clássica, que, além de contemplar aí o kit virtual, contempla aí o kit clássico, chega na sua casa, um box com esses dois livros desse mês, e com mais alguns brindes, né? Que a gente aqui faz aqui do Birk Instituto Conservador. Pedro, esse foi o Birk Knockout, e amanhã nós estaremos aqui. Ah não, amanhã você não está aqui. Amanhã eu não estarei aqui, volto na quarta, galera. Volta na quarta-feira, Pedro. De folga emendada aí, vai viajar. Amanhã, o Pedro tem o colí... O Fitalmo, amanhã você tem o Fitalmo, Pedro. Chegou a sua vez de ir... Chegou a minha vez de ir para o Fitalmo. É verdade, chegou a vez do Pedro ir para o Fitalmo. Eu estarei aqui para apresentar... Ficarei doente na sede. E, provavelmente, creio que seja o Diego Pureza, estará dividindo bancada aqui comigo, para a gente comentar as principais notícias do dia. Então, amanhã, eu te espero aqui para a dobradinha de Diego's, né? E as notícias do dia. But I will be back. Eu voltarei. Você voltará. Pedro, sentirei sua falta. Eu também sentirei minha falta. Então, já que eu vou ficar alguns dias sem você, faz o encerramento aí, seu encerramento clássico. Galera, fique com Deus e caso vocês não acreditem em Deus, não importa, porque Deus não precisa de vossa crença. Tchau, Luiz. Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Siga-nos em nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal, youtube.com barra Burke Instituto Conservador.